Fala galera do Offroad! Hoje eu vim aqui para mostrar as diferenças entre as luvas da 100%. A marca tem 4 modelos e eles estão aqui na minha mesa hoje. É a RideFit, EyeTrack, AirMatic e RideCamp. Todas podem ser usadas em qualquer modalidade, mas elas tem algumas diferenças que eu vou mostrar pra você agora. A RideFit tem a palma da mão em clarino, reforço nos polegares, fechamento em velcro e ela também tem um detalhe em silicone bem bacana na palma da mão. Vou mostrar pra vocês. A diferença dessa pra EyeTrack é o punho em neofrene. Todas as outras características são iguais. A AirMatic possui várias proteções em CPU, reforço duplo na palma das mãos e o fechamento também é feito em velcro. Já a RideCamp é bem voltada pra performance. Ela tem clarino na palma das mãos, fechamento em velcro e também essa parte de silicone no dedinho, assim como todas as outras, que é pra dar mais aderência à manete. Elas estão disponíveis em várias cores e tamanhos e a gente vai deixar aqui embaixo o link pra você conferir. Se você curtiu o nosso vídeo, deixa um joinha, aproveita pra se inscrever no nosso canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho